A gente conversa aqui com a superintendente de cultura de Pouso Alegre, Regina Franco. A Biblioteca Municipal, o Espaço de Cultura de Pouso Alegre, recebeu uma doação importante de livros da China. Fala um pouco sobre isso, Regina, a importância dessa doação. Essa doação é enorme e muito importante porque vai atender uma demanda grande de chineses que atualmente vivem aqui em Pouso Alegre. E é lógico para brasileiros que quiserem entender um pouquinho da cultura chinesa. Ela é aberta a todos. E tem exatamente isso, né? Literatura chinesa, história chinesa e um pouco da cidade onde é a sede da XCMG, que é a empresa que fez a doação. Isso, isso. E também tem livros de brasileiros em chinês, né? Tem Jorge Amado e tem muitos outros. É um espaço que vai facilitar essa ligação maior então de Pouso Alegre com a China, né? Isso, isso. Eu convido a todos para vir conhecer o espaço. Ele está muito bonito e está localizado aqui dentro do Centro Cultural. Que é o antigo fórum na Praça Senador Zé Bento. Antigo fórum, isso, isso. E são mais de mil títulos, né? Isso, mais de mil títulos. Quem quiser vir conhecer um pouco da cultura, da tradição chinesa, vai gostar de estar aqui. Está muito bonito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.